Bom dia, que Deus te abençoe nesta manhã. Louvado seja Deus, mais um momento de oração, mais um momento de fé. Vai deixando aqui o seu nome pra gente estar orando por você. Vai deixando aqui a sua cidade em nome de Jesus. Entramos nesse momento especial, declarando que o seu sacrifício que você está fazendo para Deus, de estar nesta madrugada conosco, haverá recompensa dada por Deus pra sua vida. Que nada venha te parar. Que tudo que está no mundo espiritual te impedindo de romper, te impedindo de avançar, possa, nessa... Em nome do Senhor Jesus, Deus está atento a essa oração, Deus está atento a esse clamor, Deus está atento a sua súplica neste momento. Bom dia, Elis. Deus te abençoe poderosamente nesta manhã e nesta madrugada, né? Amém. Bom dia. Bom dia a todos. Que Deus abençoe vocês. Nesse domingo, no dia que estávamos na casa do Senhor, já estamos aqui reunidos, entregando a nossa primeira oração do dia pra Ele, nosso primeiro momento do dia pra Ele, a nossa primícia pra Ele. ao clarear da madrugada. É o momento que nós estamos aqui orando. A Bíblia diz que os discípulos lançaram a rede a noite inteira e nada apanharam. Eles lançaram a rede tentando buscar peixes e não acharam nada. Mas ao clarear da madrugada, nessa mesma hora, Jesus, Ele chega na praia. E quando Jesus chega na praia, Jesus dá uma direção. Jesus diz, lance a rede à direita do barco e achareis. Aleluia. Aleluia. Nadam tinham achado. Eles, ao clarear da madrugada, debaixo da palavra de Jesus, lançam a rede à direita do barco. E o barco se torna cheio de peixe. Por quê? Porque Satanás, ele tinha entrado naquele mar, espalhado os peixes para envergonhar os discípulos. Mas ao clarear da madrugada, debaixo da palavra de Jesus, os discípulos lançaram a rede porque Jesus chegou e eles foram surpreendidos. Eu quero profetizar nesta madrugada, nesse clarear da madrugada, que Jesus vai te surpreender. Aleluia. Eu quero profetizar que Jesus, Ele vai te levar a um nível de experiência com Deus. que você nunca teve. Eu quero profetizar que o que está no mundo espiritual travado, amarrado, que não te deixa romper, nesta madrugada, vai cair por terra em nome de Jesus. Eu quero profetizar que se porventura tem algo acontecendo que é do inimigo na sua vida para te prender, para amarrar, para não deixar a sua felicidade, para não deixar você avançar. se tem algo acontecendo no mundo espiritual para te impedir de prosseguir nesta madrugada, nesse clarear da madrugada, por causa do seu sacrifício, por causa da sua decisão de estar aqui em oração. Deus vai mexer nessa história. Deus vai entrar nessa situação. Deus vai mudar isso por causa da sua decisão de levantar na madrugada. que toda seta maligna contra a tua vida caia por terra agora em nome de Jesus. Que todo espírito que trava, que amarra, que impede contra a tua vida, que Satanás tem tentado espalhar alguma coisa, espalhar teu casamento, espalhar tua família, espalhar tua paz, espalhar tua felicidade, que ele venha cair por terra agora em nome de Jesus. Que ele possa encontrar aquilo que você tanto procura. Que você pode achar aquilo que você tanto necessita achar. Fala um pouco sobre isso, Elis, por favor. Aleluia! O Senhor é maravilhoso. E Ele nos revela coisas especiais ao clarear da madrugada. A Bíblia relata milagres maravilhosos que aconteceram, fatos que aconteceram ao clarear da madrugada. Jesus, Ele morreu na sexta-feira, Ele descansou no sábado e no domingo, ao clarear da madrugada, Ele ressuscitou. Esse foi o maior milagre que nós contemplamos. a ressurreição de Jesus, ela aconteceu ao clarear da madrugada. Tem milagres para a sua vida ao clarear dessa madrugada. Tem milagres que o Senhor está guardando para você dentro dessa campanha. Tem tesouros escondidos que serão guardados somente para você ao clarear da madrugada. O Senhor, Ele tem preparado mistérios, o Senhor, Ele tem preparado ideias, o Senhor, Ele tem preparado projetos, o Senhor, Ele tem preparado tesouros jamais vistos por outras pessoas que só você vai ver. porque o Senhor tem guardado isso para você. E dentro dessa campanha, dentro desse tempo de oração, dentro desse sacrifício que você está fazendo de acordar todos os dias às cinco da manhã para orar, o Senhor, Ele tem recebido o seu clamor. Eu não sei qual é o seu propósito de oração, mas você sabe e creia que o Senhor Ele é fiel para tornar a realidade, para fazer o seu milagre acontecer ao clarear da madrugada em nome de Jesus. Tão forte que quando Jesus estava indo para a cruz do Calvário, quando Jesus estava indo para o altar do sacrifício, Jesus estava com prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinho sangrando, mas Jesus não estava vendo o sacrifício que Ele estava fazendo, Ele estava olhando para o resultado do sacrifício, que seria nós estarmos aqui buscando Ele nessa madrugada. então quando Jesus Ele tira os olhos da coroa de espinho, do prego nas mãos, do prego nos pés e vê o resultado do sacrifício que era a nossa salvação, Ele teve força para ir para o altar. O segredo é a gente não olhar para o sacrifício, mas o segredo é a gente olhar para aquilo que o sacrifício vai gerar na nossa vida. Jesus em Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que Ele vai para o sacrifício por causa da obediência. O que nos leva a estar aqui orando nessa madrugada é a obediência a Deus. Porque a nossa carne queria estar dormindo, a nossa carne queria estar descansando, mas você está fazendo um sacrifício por amor a Deus. Agora, não foque no sacrifício que é levantar às cinco horas da manhã, mas foque no resultado que esse sacrifício vai gerar na sua vida, que o mundo espiritual está se movimentando em seu favor agora. E quando Jesus, Ele vai para o altar do sacrifício, Ele vai por obediência. E o Senhor disse, por causa disso, Jesus ali não estava indo como Deus, Ele estava indo como homem. Porque Jesus tinha duas naturezas, Jesus era Deus, Jesus era homem. Mas ali, Ele abre mão da natureza de Deus e Ele vai cem por cento homem para o altar do sacrifício. E quando Ele vai para o altar, qual é a recompensa? Deus disse, o seu nome será acima de todo nome, ou seja, exaltação. onde tem sacrifício, tem honra de Deus para a sua vida. Onde tem sacrifício, Deus te exalta. E diz a Bíblia, e diante de Jesus, todos os joelhos se dobrarão. Céu, o que está no céu, o que está na terra, o que está debaixo da terra. ou seja, céu fala das oito mil promessas, terra fala das riquezas e de baixo da terra fala dos tesouros escondidos. Tudo ficou aos pés de Jesus. Onde tem sacrifício, qual é a recompensa? Deus vai fazer com que as promessas dEle corram atrás de você. Onde tem sacrifício, qual é a recompensa? Os céus estarão em teu favor as promessas. A terra, que é a prosperidade de Deus a te alcançar. E o que está debaixo da terra, que é o quê? Os tesouros escondidos você vai achar. Então, o sacrifício, ele gera o cumprimento das promessas do céu. O sacrifício, ele gera Deus liberar as riquezas da terra. E o sacrifício, ele gera Deus liberar os tesouros escondidos. o segredo é tirar os olhos do sacrifício. Quando Jesus estava indo para o altar do sacrifício, ele não estava levando uma oferta. Ele estava levando a própria vida dele como oferta. Só que Jesus, ele via você salvo. Jesus, ele já via a igreja dele reunida na terra. Jesus, ele via o resultado do sacrifício. Então, quando ele olha o resultado do sacrifício, ele diz, vale a pena eu fazer tudo isso que eu estou fazendo. Então, a palavra é essa. Tire os olhos do sacrifício e foque no resultado que ele vai gerar na sua vida. Tem vitória, tem milagre, tem bênção, tem honra, tem promessa, tem tesouros escondidos para você achar no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Elis, faz uma oração agora em nome de Jesus. Grandioso Deus, poderoso Pai, obrigado Jesus por esta manhã na tua presença. Obrigado Jesus por este tempo de comunhão. nós entregamos Pai a nossa primícia ao Senhor. Nós clamamos ao clarear da madrugada pelo nosso milagre e pela fé nós já agradecemos a Ti, Pai. Pela fé nós já glorificamos o Seu nome por recebermos o nosso milagre. Pela fé talvez aos olhos humanos ainda não aconteceu mas os olhos espirituais nós já agradecemos porque nós queremos que o Senhor torne a realidade todos os nossos projetos. Os nossos olhos não estão aqui, no agora. Nós olhamos para o alvo, nós olhamos para o futuro, nós olhamos para onde nos traz esperança. Nossos olhos estão nos céus focados no Senhor porque nós cremos que o que o Senhor tem para nós é muito maior, é muito melhor, é infinitamente mais daquilo que podemos pedir, sonhar, planejar ou imaginar. Pai, eu obrigado, obrigado Jesus porque o Senhor nos deu saúde para acordarmos nessa manhã, obrigado porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade, Pai, de falarmos do Teu amor, de sentirmos a Tua presença, a Tua graça, obrigado Espírito Santo porque o Senhor está aqui agora conosco, Pai, visitando a nossa vida, visitando os lares aqui representados, Jesus. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Obrigado, Jesus, o que o Senhor nos guardou, o que o Senhor nos livramentos, Pai. talvez nós nem imaginávamos, mas a Tua mão estava ali nos protegendo, Jesus. Que possamos ser gratos todos os dias, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que possamos agradecer mais, Pai, que possamos olhar mais para o céu, para o nosso alvo, para o nosso propósito, para os nossos projetos e sonhos e não focar na nossa realidade. Porque aos olhos humanos ao que vivemos, a realidade é impossível de ser concretizado. Mas quando nós olhamos para o céu, nós cremos que o nosso maior milagre está por vir. Pai, eu apresento a Ti os nomes mencionados na live, no Instagram e no olho mergulhado da igreja. O Senhor venha visitar cada lar representado, cada família, que haja alegria, que haja paz, que haja amor, que haja comunhão, que haja felicidade, Senhor, que haja prosperidade, proma e glória do Teu nome. Pai, que as famílias sejam transformadas, Pai. Eu declaro que nenhum lar vai acabar essa campanha como começou. Haverá testemunho, haverá milagres, haverá promessas cumpridas. Porque o Senhor tem recebido nosso clamor, nosso sacrifício e ao clarear da madrugada. O Senhor entregará a nossa vitória em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Essa live vai ficar salva. Você vai escrever, vai digitar lá na live salva. Tire os olhos do sacrifício e veja o resultado. Tire os olhos do sacrifício e veja o resultado. Lembra em nome de Jesus. Amém? Hoje eu vou estar nove horas da manhã, cinco horas da tarde às sete horas da noite com você aqui na igreja. Pode preparar que vai ser o melhor domingo da sua vida. Vai ser o melhor domingo da sua vida. Eu te espero. E não vem sozinho, não. traga mais um convidado para participar com você. Estaremos também, você que é de fora de Valadares, ao vivo pelo YouTube para que você possa também assistir na sua casa. Um abraço. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. E amanhã, vamos estar aqui novamente às cinco da manhã e nos encontramos na igreja. Fica com você. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.